Olá a todas e todos, esta é a 25ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Eu estou com um problema com esta aula de hoje. O problema consiste no seguinte, conforme eu enfatizei na última aula ainda, e também reiterei a coisa por e-mail, eu reservei esta aula, que é a última aula antes da prova que nós vamos fazer, quinta-feira, dia de ser nós, para fazer como da vez anterior, tirar dúvidas. Bom, da vez anterior eu recebi dúvidas pelo chat do YouTube e através de e-mails, houve perguntas suficientes para eu ter ocupado cerca de 40 minutos respondendo essas perguntas. Dessa vez, eu não sei porquê, chegou-me uma única pergunta. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? É uma pergunta muito boa, vocês vão ver, acho que vai interessar a todo mundo. É um ponto de esclarecimento de algo que eu não desenvolvi em aula, fui muito bem apanhado. Eu vou responder essa pergunta, mas e aí? E aí? O que mais? Bom, aí eu pensei, então vou fazer o seguinte, eu mandei para vocês aquela lista de palavras-chave, que deveriam servir para motivá-los a rememorar o que foi visto desde a prova anterior, com vistas a que vocês submetessem as suas dúvidas, seus pedidos de esclarecimento, até hoje, até essa aula de hoje, para eu dedicar a aula a responder. Como eu só recebi uma pergunta, eu vou fazer o seguinte, depois de responder essa pergunta, eu vou passar, vou dar uma passada geral, uma espécie de grande revisão, sobre essas palavras-chave. Eu espero que isso, de alguma maneira, possa suprir a falta de respostas a perguntas explícitas que não foram feitas dessa vez. Bom, eu começo pela pergunta que eu recebia do Darlan Campos, da Turma A, e ele escreve o seguinte, o lema de Wittgenstein, e ao que me parece também aceito pelo Círculo de Viena, era de que só há necessidade lógica. Porém, na aula 22, sobre Kripke, o senhor menciona coisas como possibilidade e necessidade metafísica. Quando e por que filósofos como Kripke começaram a admitir a possibilidade e necessidade extra-lógicas? Muito bem, quando eles começaram a admitir? A partir do momento em que eles começaram a fazer lógica modal quantificada. No momento em que você... E era a discussão que foi suscitada por Quine, a propósito do sistema de Routo Barker, o primeiro sistema de lógica modal quantificada na história. Quando você admite quantificar através de operadores modais, diferentemente do que você tem quando tem um quantificador no alcance de um operador modal, ou seja, nos termos de regulação, uma construção em que o operador modal tem ocorrência primária e o quantificador ocorrência secundária, isso não criava problemas, se eu digo para todos necessariamente a um x tal que f de x. Eu estou dizendo que a proposição a um x tal que f de x é uma verdade necessária, em algum sentido da palavra, que pode se limitar, como Quine sublinha, ao fato de, bom, essa é uma proposição que é a última espécie de coisa que eu gostaria de revisar, junto, quem sabe, com as leis da lógica. Para mim isso é incontroverso. Mas o difícil para Quine é aquilo que ele chamou de problema de interpretar a lógica modal aparece quando nós quantificamos através de operadores modais. Isso é quando nós temos um tipo de construção que a Ruth Marcus admitia como fórmula bem formada, em que você tem um quantificador em posição em oposição primária e um operador modal em oposição secundária. Você tem coisas como a um x tal que necessariamente f de x. Nesse caso, você não está dizendo que uma proposição é uma verdade necessária, você não está predicando a necessidade de um dictum, não é necessidade de dictum, você está predicando necessidade das coisas mesmas, necessidade de ré. Você está dizendo que algo tem necessariamente uma certa propriedade. No debate de 1961 em Harvard, em que a Ruth Marcus e a Quine se enfrentaram pela primeira vez ao vivo, Crick, que é um aluno de graduação ainda, contribuiu com a sugestão, entre outras coisas. Ele falou várias coisas, mas bem no fim ele diz que aceitar nomes, termos singulares, genuínos, equivale a aceitar o essencialismo. E, de fato, depois que o pedido argumento do número dos planetas foi devidamente desmontado por Arthur Smolian, Quine não voltou a insistir nesse ponto. E, lógico, quando se mostra que algo é uma falácia, a demonstração é conclusiva e não se volta mais ao assunto. O que Quine passou a fazer foi desafiar os lógicos modais a admitirem que eles aceitam propriedades essenciais e propriedades acidentais, aceitam necessidades de ré. Portanto, necessidade e possibilidade metafísica. Agora bem, eu quero lembrar que eu disse muito de passagem, quando apresentei a crítica do Quine ao dogma da analiticidade, mostrei, o Quine mostra que nós incorremos ao tentar definir a analiticidade numa circularidade viciosa. E consiste no seguinte, para explicar a extensão analítico-sintético, a gente recorre à noção de sinonímia, porque define como analítica uma proposição que ou bem é uma verdade lógica, ou é conversível numa verdade lógica mediante a substituição de expressões sinônimas. Precisava-se introduzir para isso um critério de sinonímia, e o critério extensional de sinonímia, que são sinônimos e expressões que desenham os mesmos objetos, resultava não capturar adequadamente as intuições sobre o que é e que não é sinônimo. Porque, numa linguagem que admite operadores modais, como a nossa linguagem natural admite, se eu digo, é uma verdade necessária, eu tenho, por exemplo, os designadores Benjamin Franklin e o inventor do para-raios. É o mesmo indivíduo que é designado por esse nome próprio e por essa descrição definida. Agora, se eu disser que é uma verdade necessária que todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente de Benjamin Franklin, eu disse algo verdadeiro. Se eu disser que é uma verdade necessária que todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente do inventor do para-raios, eu digo algo falso. Portanto, esse critério extensional de sinonímia levava a classificar contra-intuitivamente como sinônimo de expressões que claramente não são. É um fato contingente acerca de Franklin, que ele se tornou o inventor do para-raios, é um fato contingente acerca da história natural que animais com rins são animais com coração, é um fato contingente acerca da história do universo que a estrela da manhã é, a estrela da tarde, Vésper, Vênus, etc. Bom, naquela altura, eu disse, qual é a circularidade que Koyne enxerga? Para definir a elasticidade, a gente precisou recorrer à sinonímia, mas para explicar a sinonímia, a gente precisou recorrer à noção de verdade necessária. Ora, e aqui está o ponto, por suposição, a explicação da distinção entre verdade necessária e verdade contingente depende da explicação da distinção entre analítico e sintético. Como Koyne aceita que a noção de necessidade tem que ser explicada em termos da noção de analiticidade, é que ele enxerga um círculo vicioso. E naquela altura eu disse apenas isso, mas disse, a alternativa para resistir ao argumento de Koyne, não para salvar a analiticidade, que não tem salvação mesmo, mas para salvar a distinção necessária e contingente, é apelar para intuições sobre a distinção necessária e contingente que não recorrem para nada à ideia de analiticidade. E é o que Kripp faz, ele claramente nem engana o excesso, ele diz, bom, em que consiste a noção de distinção entre necessária e contingente? Bom, algumas coisas são como são e nós pensamos que também poderiam não ser assim. Outras coisas nós pensamos que não poderiam não ser como são. Pronto, é essa distinção que todo mundo faz. E ninguém precisa da noção de analiticidade para fazer isso. O homem comum nunca ouviu falar em analiticidade e ele tem uma noção perfeitamente intuitiva de que algumas coisas são como são e não poderiam ser diferentes e outras são como são, mas poderiam ser de outra maneira também. E isso é tudo que nós precisamos. Então o que Augusto Marcos e o Kripp fizeram foi apelar para uma noção intuitiva de analiticidade que não é nem sequer, por suposição, dependente da noção de uma noção intuitiva de necessidade que nem parece ser dependente da noção de analiticidade. E é com essa noção intuitiva que eles trabalharam. Então o restabelecimento da necessidade e da possibilidade de metafísica, das modalidades de ré, consiste em um apelo ao senso comum. O senso comum é essencialista, como Kripp dizia lá na discussão de 1961. Há um artigo de Dagfin Fölesdahl, é um filósofo norueguês que fez o seu doutorado em Harvard com Quine e é um artigo que é uma crítica a Quine. Está num volume daquela famosa coleção Schilp, de Library of Living Philosophers, no volume The Philosophy of Willard Quine. E aí há um ensaio, referência e essência de Fölesdahl, em que Fölesdahl apresenta um argumento para mostrar que nós não poderíamos falar, expressar tudo o que nós expressamos na nossa linguagem se nós empregássemos uma linguagem quineana sem termos singulares. E para isso, Fölesdahl apela para três traços, notas características da noção de um objeto de espaço-temporal e mostra que pensar sobre objetos de espaço-temporais requer que a gente dispõe de designadores rígidos e de uma distinção entre propriedades necessárias e propriedades contingentes. Quais são esses traços características da noção de um objeto de espaço-temporal? Primeiro, objetos de espaço-temporais, como diz Edmund Husserl, transcendem o nosso conhecimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses objetos têm propriedades que nós não conhecemos, que nós esperamos descobrir, mas que, enquanto nós não descobrimos, estão aí aguardando serem descobertas. Nós conhecemos imperfeitamente os objetos da nossa experiência. Em segundo lugar, os objetos mudam. Isso é, eles, em tempos diferentes, têm propriedades diferentes. E, mesmo assim, nós podemos, ao longo do tempo, acompanhar os objetos e falar sobre eles, ainda que nós estejamos falando de objetos cujas propriedades não são as mesmas, que não satisfazem, portanto, as mesmas descrições. Por fim, last but not least, nós somos falíveis. Nós formamos crenças falsas, erróneas, que nós nos empenhamos em corrigir, mas, ao longo do processo de revisão das nossas crenças, ao longo do processo de correção, de identificação, é sempre sobre esses objetos acerca dos quais nós nos enganamos antes e acerca dos quais nós pretendemos corrigir as nossas concepções agora que nós estamos falando. A moral da história é a seguinte, uma linguagem apta a expressar pensamentos sobre objetos que, um, transcendem o nosso conhecimento, dois, mudam, e três, são objetos sobre os quais nós nos equivocamos, deve conter uma classe de expressões apta a, vamos dizer assim, te ancorar nos objetos e acompanhar os objetos ao longo do tempo e de mudanças no próprio objeto e na nossa relação epistêmica com ele. Essa classe de expressões são os termos singulares entendidos como desenhadores rígidos no sentido de Crick. E, por isso, concluia que nós todos somos, porque empregamos os termos singulares, num sentido perfeitamente inócuo da expressão, essencialistas. A nossa metafísica intuitiva admite a dissensão entre necessidade e contingência. E requereu, de fato, muita ginástica mental de filósofos como Wittgenstein e Ocarna, com os os filósofos do centro divino, chegar à ideia de que a noção de necessidade é derivada da noção de analisidade. Espero que o Luiz tenha respondido a pergunta. Ótima pergunta. Agradeço ao Darla por ter feito. E, agora, o que eu posso fazer no tempo que a gente tem aqui é dar uma olhada naquela lista de palavras-chave que eu submeti a vocês e ver o que eu posso dizer para vocês com uma espécie de reprise. Eu dividi isso em seis sessões. O Círculo de Viena 2. Quain 3. Lógica modal quantificada 4. Crick 5. Externalismo ou anti-individualismo 6. Externalismo epistemológico Bom, com relação ao Círculo de Viena eu assinalei ali que, bom, as origens do problema do Círculo de Viena remontam, por um lado, ao neocantismo por outro, ao empirismo austríaco do século XIX filosofia de autores como, em particular, Ernst Mach, o nome oficial do Círculo de Viena na Sociedade de Ernst Mach e, por fim, a nova lógica, a lógica de Frege, de Russell e de Wittgenstein. Eles fizeram uma leitura do Tractatus, essa leitura teve uma orientação marcadamente epistemológica, o que vai um pouco ao arrepio das motivações de Wittgenstein, mas foi o Tractatus que eles deram, não foi o livro que eles alucinaram. E o ponto decisivo para a interpretação que eles fizeram foi tratar as proposições elementares do Tractatus como proposições observacionais, de tal forma que toda proposição é uma função de verdade de proposições que descrevem observações e experiências que nós podemos fazer. De onde o apelo ao princípio de verificação que, nessa época, Wittgenstein também sustentava. Conta um ex-aluno do Wittgenstein, em algum texto que eu li alguma vez, que, algum tempo depois, em Cambridge, durante uma aula, alguém falou ah, porque o princípio de verificação e o Wittgenstein... Quem é que se supõe que inventou isso? E o aluno pensava que era você. E Wittgenstein disse, eu? Mas não tem. Ele escreveu. Está lá nas Observações Filosóficas de 1929-30. Para compreender o sentido de uma proposição significa saber o que é preciso fazer para ela ser verdadeira. Com esse critério de demarcação, identificabilidade como critério de demarcação entre o que faz e o que não faz sentido, aliado ao princípio de tolerância de Kahn, que é o pluralismo com relação à sintaxe lógica, nós temos o seguinte. Nós temos proposições analíticas, que são proposições verdadeiras em razão de convenções linguísticas acerca do significado tanto dos termos lógicos como dos termos astrológicos e proposições empíricas que se reduzem a predições de experimentos, de observações, de experiências sensoriais que nós podemos fazer. O problema negativo do circuito de liana, a gente viu bastante, e ele foi o próprio direto do Wittgenstein, é a dissolução da metafísica pela análise lógica da linguagem. O problema positivo é a análise lógica do discurso da ciência. Aí nós vimos que há um problema, que é o problema da verificação das leis da ciência. As leis científicas são enunciadas universais, e os enunciados universais não são verificáveis, exceto sob condições extremamente restritivas, que não ocorrem nunca na prática científica. A saber, você está lidando com um universo que é um infinito e dois inteiramente acessível. Então, ou bem você conclui, muito a contragosto, que as leis da ciência não são verificáveis, foi o que Wittgenstein sustentou aí com ele, Moritz Schlich, ou, como todo o resto do circuito de liana começando por cara, você diz, não, não, peraí, está mal a nossa noção de verificação, se ela vai ter a consequência de que as leis da ciência não têm conteúdo impíblico, era só o que faltava. Então, surge aí, como uma noção mais flexível, que é a noção de verificação, a noção de confirmação. Afirmar que todo corvo é preto é fazer uma afirmação que é refutada na presença de um corvo não preto e é confirmada na presença de um corvo preto. Mas confirmado não quer dizer verificado, porque por mais corvos pretos que eu examine, ainda sempre tem a possibilidade, esse é o problema da indução, de eu ter algum que não é, que é corvo e não é preto. Então, o projeto da lógica da confirmação está no coração da filosofia da ciência, que é o principal legado intelectual do ciclo de vida para a nossa época. A intuição remonta a uma contribuição do lógico francês Jean-Nicot, na sua tese de doutorado na década de 20. Jean-Nicot sugere que a confirmação é a conversa da relação de instanciação. Se F de A é uma instanciação de para todo o X é F de X, se para todo o X é F de X, portanto, implica por instanciação universal F de A, F de A confirma que para todo o X é F de X. O critério de confirmação de Nicot é simplesmente esse, se eu tenho que para todo o X é F de X, eu tenho confirmação se tem um X que é F, eu tenho que dar a forma de uma lei, a lei é um condicional. Se para todo o X, se X é F, então X é G. Pronto. Se é corvo, então é preto. Se é um corpo aquecido, então dilata. Muito bem, a ideia de que todo metal aquecido dilata, essa formulação, essa hipótese, quantificada universalmente, encontra confirmação na presença de corpos aquecidos que dilatam, refutação na presença de corpos aquecidos que não dilatam, e na presença de coisas que não são aquecidas, não tem nem confirmação nem refutação. Então, para o Nicot, apenas as duas primeiras linhas da tabela de verdade do condicional eram relevantes para a lógica da confirmação. queixa de Heppel, isso não dá certo. Isso não pode ficar assim. Por quê? Porque a confirmação de uma hipótese não pode depender de como a hipótese é formulada. Ora, eu posso formular a hipótese de que todos os corpos são pretos usando a sua conversa, dizendo que todo não preto é não corvo. Mas se um corvo preto confirma a hipótese de que todos os corvos são pretos, então, qualquer não preto não corvo confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. Isso é o que requer a condição de equivalência. Não tem casos neutros. A terceira e a quarta linha, assim como na tabela de verdade do condicional TORN, condicional verdadeiro, aqui são casos de confirmação. O paradoxo é que eu posso apresentar uma folha verde, que é um não preto não corvo, com uma evidência de que os corvos são pretos. Mas, Rempel sustenta que esse paradoxo não tem nenhum conteúdo lógico. Logicamente, não tem nenhum problema. E o que acontece simplesmente é o seguinte, eu já sei antecedentemente que eu estou na presença de um não corvo e, portanto, que não há risco de a hipótese ser refutada por esse objeto e eu não preciso observá-lo. Ninguém perde tempo observando folhas verdes para decidir se os corvos são pretos. Agora, se eu estou na presença de um pássaro, que eu não sei se é um corvo, uma gralha ou outra coisa, e esse pássaro é azul, é bom examinar com bastante atenção, porque pode ser que eu esteja na presença de um corvo azul que refuta a minha hipótese. Portanto, a relevância de um caso de confirmação é relativa ao estado do conhecimento, a relevância epistemológica, não lógica, e isso dissolve o paradoxo. Muito bem, estava tudo muito bem assim. Rempel publicou um clássico artigo, uma definição puramente sintática de confirmação, que depois, cujos pressupostos e consequências filosóficas, ele desenvolveu um outro clássico estudo sobre a lógica da confirmação, mas o problema é, foi apontado pelo filósofo, nosso editor Nelson Goodman, na década de 40, espera um pouquinho, um não preto não corvo, tanto confirma a hipótese de que os corvos são pretos, quanto confirma a hipótese de que nenhum corvo é preto, porque nesses dois condicionais, na presença de um não corvo, tem o seu antecedente refutado, e um condicional que o antecedente é falso é verdadeiro. Ora, não é possível, eu não posso considerar que é confirmatória de uma hipótese, algo que também confirma o contrário dessa hipótese. Pode ser que um cientista nunca esteja na situação de ter que escolher entre uma hipótese e a sua contraia, mas é uma possibilidade lógica que não pode ser desconsiderada. Então, Goodman introduz a noção de confirmação seletiva, abandona a condição de confirmação, a condição de equivalência, perdão, do Hampton, e restabelece o critério de Nichol. As coisas ficaram assim, tinha até Goodman dar o passo definitivo para liquidar o projeto da lógica da confirmação, ao estudar a situação que é criada quando nós temos duas hipóteses que são incompatíveis entre si, mas sua relação não é nem a contraditoriedade, nem a contrariedade, não é uma relação lógica. É a espécie de incompatibilidade que o João se chamou sintética e que tanta dor de cabeça deu à Vickner no fim da década de 20 e início da década de 30. Esse é o que Goodman chama o novo em língua da ilusão e é aquele problema que vocês conhecem. Dada a definição de verzu, que eu não vou repetir aqui, está lá no vídeo correspondente, cada esmeralda verde confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes, mas cada esmeralda verde, sendo uma esmeralda verzu, confirma igualmente a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuís. Ora, então parece que as duas hipóteses são igualmente bem confirmadas por toda a observação que a gente fez até aqui. Porém, quando nós projetamos a hipótese, formamos uma expectativa sobre casos futuros, nós temos um conflito, porque a projeção da hipótese de que todas as esmeraldas é verde me leva a esperar que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verde. A projeção da hipótese de que todas as esmeraldas é verzu me leva a esperar que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verzu. Mas se ela for verzu, ela vai ser azul e não verde. Precisamos escolher as hipóteses e não há nenhum critério puramente lógico para escolha. Nós apelamos, de fato, para a história do uso dos conceitos. Quando nós projetamos dois predicados que resultam em projeções incompatíveis, nós precisamos abandonar um deles, nós abandonamos o predicado verzu, sequer admitimos que ele ingresse na nossa explicação, mas simplesmente e exclusivamente pelo fato de que nós viemos projetando o predicado verde. Não é correto nem que verzu tenha o defeito de ser um predicado intrínsecamente disjuntivo, disjuntividade é uma propriedade relacional e não intrínseca de predicados, como a gente viu. Não é correto dizer que o verzu não é um predicado observacional, é tão observacional quanto qualquer predicado cuja aplicação requira o emprego de instrumentos. e, por fim, não é certo que coisas verdes são mais semelhantes a esse sido que coisas verzuís. São semelhantes com relação ao fato de serem todas verdes. Coisas verzuís são semelhantes com relação ao fato de serem todas verzuís. Quanto mais, podem diferir enormemente. Quando abriu um caminho aqui para algo que iria acontecer na década de 60, que a gente não teve condições de abordar, é um assunto para os cursos de filosofia da ciência do Rogério Severo e do Hermos Moreira de Carvalho. A guinada rumo à história das ciências que aconteceu na filosofia da ciência na década de 60. O autor mais importante nessa altura vai ser Thomas Kuhn e o livro clássico de Kuhn é a Estrutura das Revoluções Científicas, que foi publicado por Karnat, reconhecendo que o programa do seu pedido é um assunto encerrado, um projeto que fracassou e que a filosofia da ciência tem que ser feita agora com uma disciplina que é ao menos em parte empírica, em parte ela depende da história das ideias. Bom, eu pus a frase com a qual termina o manifesto do Ciclo de Vida na concepção científica do onde serve a vida e a vida aceita, apenas para lembrar o que eu disse sobre o que eu chamei o legado moral do Ciclo de Vida. Isso é uma certa atitude afirmativa, positiva, diante da vida, que tem afinidades com as filosofias dos estoicos, de Spinoza e, sobretudo, de Nietzsche, porque em todos os filósofos de Vida tinham muito respeito, no caso de Karnat, muita admiração, porque isso não era contrabão de muito da filosofia do século XX, com a filosofia desencantada, desilutida. Não era assim no caso da filosofia do século de Vida. Passamos com isso a Kuhn, um discípulo de Karnat, cuja formação foi feita dentro da escola do século de Vida. E o que a gente tem? Kuhn monta um ataque ao princípio de verificação, na forma do seu ataque aos dois dogmas do empirismo. Eu já mencionei a crítica ao dogma da malicidade, a crítica ao dogma do reducionismo, é a crítica, a ideia de que, para cada proposição, é possível indicar qual é o procedimento de teste que decide se esta proposição é refutada ou confirmada pela experiência. O que é submetido a teste nunca a uma proposição isolada, é uma teoria inteira, há uma imensa margem de manobra para decidir onde é que nós vamos mexer na teoria face a evidências recalcitrantes, e isso abre caminho para um tema que vai ser central na filosofia subsecuente de Kuhn, que é o tema da subdeterminação das teorias pela observação empírica, tema que vem à tona nas considerações de tradução radical da Vagai, se vocês estiverem lembrados, lá de Wotten Object, e na noção de relatividade ontológica. Lógica modal codificada, passamos rapidamente na ideia de uma lógica modal proposicional, isso existia desde 1918, foi claro que o Stephen Lewis que introduziu, não suscitava nenhum grande problema, e não tinha também nenhuma grande aplicação filosófica, mas, com a introdução do cálculo de predicados, modal, com a lógica modal codificada, por obra de Kutbacher, mais tarde, Kutbacher Marcos, em 1948, o caso muda de figura. Agora, nós estamos no coração do essencialismo e da recuperação, da reivindicação da noção de necessidade metafísica, sobre a qual perguntava, o Dado em 1948, Marcos prova o teorema da necessidade da identidade, se estão lembrados, está tudo x e tudo y, se x é igual a y, então x é necessariamente igual a y. Distinguimos modalidades de dicto e de ré, admitimos as duas na interpretação do sistema, e enfrentamos de cara o dogma de Wittgenstein e de Kárna e de Quine, a saber que não há necessidades, modalidades de ré. Foi esse o problema suscitado por Quine, o problema da interpretação da lógica modal. A ideia é que modalidades são relativas a descrições, lembrem de João, que é filósofo e ciclista, Quá, enquanto filósofo, ele é necessariamente racional, mas não necessariamente bípede, enquanto ciclista é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional. Idem para o número 9, enquanto se nós o descrevemos como sucessor de 8, ele é necessariamente maior que 7. Se nós o descrevemos como número dos planetas, ele não é necessariamente maior do que 7, e Quine apresenta, então, aquela inferência falaciosa, segundo ele alega, que os partidários da lógica modal qualificada estariam compelidos a aceitar como válida, a saber, necessariamente 9 é maior que 7, 9 é o número dos planetas, logo, o número dos planetas é necessariamente maior do que 7. Arthur Smoliano mostrou que Quine não está atentando para as distinções de alcance de descrições, o fato de que as distinções são quantificadores, e mostra que o exemplo dado por Quine pode ser tratado, abordado, da mesma maneira como Russell abordou o primeiro dos quebra-cabeças de Onda Nolten, o daquele de George IV queria saber se Scott é autor de Waverley, ora, Scott é autor de Waverley, logo, George IV queria saber se Scott é Scott, premissas verdadeiras com conclusão falsa. O que Smoliano mostra é que a conclusão do argumento que foi dado como exemplo por Quine, um exemplo de coisas que os lógicos modais deveriam aceitar, é uma construção ambígua, ela tem uma interpretação dedícita e uma interpretação de ré, a interpretação dedícita é que necessariamente há um x tal que x é o número das planetas e x é maior que 7, e isso é falso, real, tem razão que é falso, só que isso não é implicado pelas premissas, o que as premissas implicam é a versão de ré, que é assim, existe um x tal que x é o número dos planetas e necessariamente x é maior que 7, isso agora se segue das premissas mas isso é verdadeiro, só que Quine não leva em conta essa interpretação, ora, ele não tem direito de não levar em conta, ele está produzindo um argumento que deve mostrar que não há necessidade de ré, como é que ele tacitamente suprime a interpretação em que aquela propulsão expressa a necessidade de ré, o argumento de Quine é uma petição de princípio, não prova absolutamente nada e os lógicos modais ganharam essa discussão, ganharam completamente, o que Quine faz daí para frente é cobrar dos partidários da lógica modal que eles assumam o seu essencialismo, coisa que eles fizeram sem muita dificuldade, somos essencialistas metafísicos, aceitamos modalidades metafísicas, sim, e daí? Qual é que é o problema? É mais ou menos o que Vildo Marco Marcos escreve no artigo 61 dela, Modalities and Intentional Languages, A igual a B é uma composição de identidade, e se A e B são nomes, A é igual ao X, então que o X é F de X, que não é o E da identidade, é o E da predicação, porque descrições são predicados. Nesse artigo, ele introduz a ideia de que nomes são, como o próximo eu já pensava, expressões diretamente referenciais, expressões que designam alguma coisa independentemente de que descrições essa coisa satisfaz, e isso embriou a ideia de que nomes são expressões diretamente referenciais, da tese que Kripp vai desenvolver em Name and Necessity, as conferências que ele profiliou em Princeton em 1970, depois de ter irrompido como um raio em céu azul no cenário da lógica modal ao provar com 18 anos de idade o teorema da completude das lógicas modais dos sistemas normais de lógica modal, Kripp aos 30 anos em 1970 dá uma série de conferências e desenvolve a ideia de que porque são expressões diretamente referenciais, termos sigulares são designadores rígidos, isso é, designam o mesmo indivíduo em todo e qualquer situação, em todo e qualquer mundo possível como Kripp em que esse indivíduo exista. A discussão é conduzida pelo contraste entre duas dicotomias que os positivistas lógicos de Wittger e Starr e Coen tinham amalgamado e enfiado no mesmo saco, a saber a distinção metafísica entre necessário e contingente e a distinção epistemológica entre a priori e a posteriori, como nós temos Kripp que encontra cruzamentos entre essas duas dicotomias e vai apresentar exemplos, os primeiros na história da filosofia concretos de proposições que são verdades necessárias a posteriori e proposições que são verdades contingentes a priori. É verdade que com o benefício das categorias introduzidas por Kripp a gente pode olhar para trás na história da filosofia e encontrar, como eu mencionei para vocês, o embrião de uma concepção do necessário a posteriori na doutrina transcendental do método de Kant e um exemplo espetacular de proposição contingente a priori no célebre eu penso eu existo de Descartes. Claramente é uma proposição que é uma verdade contingente, a minha existência não é absolutamente necessária mas que eu sei a priori que é verdadeiro eu também sei a priori que é verdadeiro que eu estou aqui outra proposição contingente a priori. Kripp então monta uma crítica contra as concepções descritivistas do significado de termos singulares mostra que termos singulares designam o que designam independente das descrições que os objetos satisfaçam Porto Alegre não deixaria de ser o nome da cidade em que nós vivemos da cidade em que está situada a Urx ainda que a cidade deixasse de ser um porto e por mais triste que ela seja ou venha a ser como no exemplo de Neil que creio que cita Darth Mouth significa que está na força do Rio Darth mas se você fizer essa transposição do Rio Darth Mouth continuava a se chamar do Darth Mouth como as nações unidas se chamam nações unidas mesmo que algumas não sejam nações e elas não sejam de um modo geral unidas como o Sacro Império Romano não era nem Sacro nem Império nem Romano Crick distingue então bom contrasta com a ideia de uma teoria da referência algo mais menos ambicioso que é tudo que ele propõe a saber uma imagem alternativa a saber que nós não seramos competentes no uso de um nome próprio não porque sejamos capazes de satisfazer individualmente a pergunta sobre o que esse nome designa mas porque nós participamos de uma comunidade de usuários do nome que transmite o uso do nome de elo em elo e assim chega até nós o nome Sócrates nós podemos usar por menos que saibamos identificar Sócrates usar esse nome para falar daquele indivíduo nos perguntam quem é Sócrates ah, era um filósofo não sei lá não importa é dele que você está falando porque você refere a fixação da referência a outros a imagem é radicalmente anti-individualista e de fato Kripp identifica no individualismo metodológico de filósofos como Russell a raiz da concepção descritivista da referência se eu sozinho devo responder pelas condições que asseguram que um certo nome deseja um certo indivíduo tudo que eu posso fazer é recorrer ao que eu penso acerca desse indivíduo mas não é o que eu penso e sim o que a minha comunidade faz do nome que determina a fixação do nome o descritivismo é motivado por um lado pela ideia de que seria preciso encontrar critérios para a reidentificação de indivíduos através de mundos possíveis o que Kripp mostra que não é comum reidentificar um indivíduo através de tempos diferentes em que ele sofre mudanças porque quando eu descrevo um mundo possível em que Trump nunca foi eleito presidente dos Estados Unidos é de Trump que eu estou falando por estipulação mundos possíveis são estipulados de Trump e não descobertos através de poderosos telescópios a terceira conferência de Neymar Necess estende a tese da rigidez dos nomes próprios a rigidez dos nomes próprios para os designadores de espécies naturais palavras como ouro, água, tigre, etc se essas expressões são como Kripp que sustenta e paralelamente Hillary Clinton vinha sustentando também designadores rígidos então pelo princípio da necessidade da identidade as identificações teóricas da ciência natural proposições como água e H2O calor e energia cinética molecular média ouro ou elementos de número atômico 79 luz ou a descarga de fotos é uma corrente de fotos e assim por diante cada uma das identificações é uma verdade necessária a posteriori como é então que ao longo da metade do século XX até mais até os anos 70 até Kripp os filósofos pensaram que essas proporções eram verdades contingentes não adianta dizer que eles têm o preconceito de achar que tudo que só pode ser conhecido a posteriori deve ser contingente trata-se de explicar por esse preconceito e isso se explica por uma ilusão de contingência que consiste no fato de que a fenomenologia de ouro ou água pode estar presente eu não estou na presença de ouro ou de água eu estou na presença de pirita de ferro por exemplo ou daquilo que Botton vai chamar no experimento do meaning of meaning a água gênia a água da terra gênia então há uma ilusão de contingência das identificações científicas de um modo geral do fato de que é concebível um estado de coisas em que água não é H2O ou um estado de coisas em que ouro não é elemento de humana pelo 179 não se segue que é possível a possibilidade metafísica é mais restritiva que a conceptibilidade que não é outra coisa que a possibilidade lógica é logicamente possível tudo que pode ser descrito sem contradição ora eu posso descrever sem contradição mundos que não são metafisicamente possíveis feito isso Kripke se volta finalmente para uma proposição de identidade particular a tese da identidade corpo-mente na forma específica que ela tem na filosofia materialista contemporânea que é a tese da identidade entre estados mentais e estados físicos do sistema nervoso central Kripke mostra que nesse caso aqui eu posso perfeitamente conceber que eu tenho a fenomenologia da dor e não tenho nenhum estado correspondente do sistema nervoso central mas eu não posso dizer que nesse caso eu tenho a fenomenologia da dor e não tenho dor porque a fenomenologia dos estados mentais é a sua natureza nos estados mentais o seu ser se esgota no aparecer de modo que neste caso por exceção ao princípio geral é possível inferir concebível ou possível ora é concebível que corpo e mente sejam diferentes logo é possível que sejam diferentes mas pela contrapositiva do teorema da necessidade da identidade se A é igual a B então A é necessariamente igual a B então se não é necessário que A seja igual a B se é possível que A seja diferente de B então A é diferente de B é possível que o corpo seja diferente da mente logo corpo e mente são diferentes como queríamos demonstrar mencionei brevemente o problema do tratamento dos nomes ficcionais em Naming a Necessity e como o Crip que resolve isso nas conferências de Oxford de 1973 Reference and Essence que são muito menos conhecidas em Naming a Necessity devido ao tempo que levou para a sua publicação em forma de livro Naming a Necessity foi publicado dois anos depois as conferências foram publicadas em 1970 e o texto foi publicado em 1972 as conferências de Oxford foram proferidas em 1973 e só o Crip que só autorizou a sua publicação revisou e liberou para publicar em 2013 40 anos depois então esse é muito menos conhecido mas aqui ele tem uma ideia de que não se trata de dizer que todo designador de um nome ficcional é um designador rígido que não designa nada e que portanto em todo o mundo possível não designa nada caso em que Sherlock Holmes e Hamlet teriam a mesma designação não sabe nada mas é diferente falar de Sherlock Holmes e falar de Hamlet Sherlock Holmes era um detetive inglês e não um príncipe da Dinamarca Hamlet era um príncipe da Dinamarca e não um detetive inglês e o que o Crip faz agora é sustentar o seguinte olha os objetos funcionais não são nada eles têm uma ontologia mas a sua ontologia é inteiramente derivada da ontologia das ficções é verdadeiro que Hamlet é o príncipe da Dinamarca porque é assim que as coisas se passam na peça de Shakespeare e é verdadeiro que Sherlock Holmes é um detetive inglês porque é assim que as coisas se passam nos livros de Conan Doyle em troca na peça dentro da peça no teatro dentro do teatro que o príncipe Hamlet faz representar no castelo de Elsinore a morte de Gonzago essa peça por quanto nós sabemos não existe é uma invenção de Shakespeare portanto Gonzago é o nome de um objeto ficcional mas um objeto que na própria ficção é ficcional então a diferença é Hamlet é um objeto ficcional real Gonzago é um objeto ficcional ficcional que estende isso em seguida inesperadamente como é do feitinho dele para a filosofia da percepção para sustentar que quando nós temos percepções não verídicas o objeto da percepção também não é nada mas a sua ontologia é inteiramente derivada da ontologia do episódio perceptual alucinar um puhal ensanguentado como o Macbeth na peça de Shakespeare ou alucinar um elefante cor de rosa não é alucinar a mesma coisa essas coisas tem uma certa ontologia toda aqui parasitária de fato da ontologia dos estados perceptuais não verídicos dos estados alucinatórios passo seguinte agora entender estender as considerações sobre rigidez para generalizar uma abordagem anti-individualista primeiro na filosofia da linguagem é o que Plotan faz em 1975 com o argumento da terra gêmea significados não estão dentro da cabeça o argumento serve para mostrar que mesmo supondo indivíduos que são réplicas idênticas um do outro só que um está na terra ou está na terra gêmea e a única diferença entre a terra e a terra gêmea é que o líquido em si inodoro incolor que mata a sede etc que está nos rios e nos lagos na chuva e assim por diante que na terra tem a estrutura molecular H2O na terra gêmea tem uma outra estrutura molecular complicadíssima que Plotan resume dizendo XYZ não estão falando da mesma coisa mas o que determina o significado da expressão é um fato acerca do ambiente natural que pode inclusive ser desconhecido dos agentes que falam então conclusão de Plotan significados não estão dentro da cabeça e ele abandona a ideia de que o significado de uma expressão não é que o significado de uma expressão determina a sua intenção mas que os estados mentais do agente determinam a sua extensão porque compreender uma expressão seria estar num certo estado mental como observaram os críticos de Plotan a começar por John McDowell o que Plotan devia fazer e Plotan aceitou inteiramente essa crítica como eu mencionei para vocês era rever a noção de estado psicológico e admitir que estados psicológicos eles próprios não estão dentro da cabeça a conclusão deveria ser como escreve o McDowell não que significados não estão dentro da cabeça mas que a nossa vida mental não está dentro das nossas cabeças eu fiz uma propaganda em favor do livro excelente de Alva Noé Out of Our Heads cujo subtítulo é Por que você não o seu cérebro que é um livro destinado a um público leigo em filosofia em particular a comunidade dos praticantes da ciência cognitiva para mostrar o seguinte vocês pensam que estão investindo na mente humana não vocês estão investindo no substrato físico o hardware em que se processa esse software que é a mente humana nós vimos que Tyler Burd professor de filosofia na Universidade da Califórnia em Los Angeles atualmente introduz um argumento semelhante ao de Pottmann aquele argumento da artrite na coxa mas um argumento de saída não é um argumento sobre linguagem mas sobre conteúdo mental há um cenário em que o sujeito tem a crença que só pode ser falsa de que ele tem artrite na coxa porque artrite é uma inflamação prematóide das articulações e há um cenário alternativo contrafactual o equivalente da terra gêmea que seria uma situação em que a comunidade médica usasse o termo artrite para designar qualquer inflamação prematóide nesse caso a crença do sujeito de que ele tem atendido na coxa poderia ser verdadeira talvez não fosse mas poderia ser portanto não é a mesma crença e no entanto a única diferença está no ambiente não dentro da cabeça a vida mental não está dentro da cabeça isso suscita uma dificuldade que é como conciliar o anti-individualismo acerca dos estados mentais com o postulado de transparência do conteúdo mental a ideia de que cada um de nós tenha acesso privilegiado ao seu próprio conteúdo mental eu não avancei muito além de dizer que as três posições aqui isso é matéria para um semestre inteiro para um outro curso mas as posições básicas consistem no seguinte o anti-individualismo é compatível com a transparência do conteúdo mental é o que o Tyler Burr vem sustentando há muito tempo com argumentos bastante engenhosos dois o anti-individualismo é incompatível com o postulado de transparência do conteúdo mental e tanto pior para o anti-individualismo que é a posição de Paul Bogosian da Universidade de Nova York e por fim a posição minoritária até agora é o anti-individualismo é sim incompatível com o postulado de transparência do conteúdo mental mas nesse caso tanto pior que o postulado de transparência do conteúdo mental é a posição defendida por Tim Williamson antes dele aliás por Roy Sorensen por Tim Williamson e por mim mesmo nos artigos que eu escrevi sobre esse assunto aí passamos em seguida a um externalismo ou anti-individualismo epistemológico que tem origem com o problema de Gettner eu não vou repetir a longa incursão que eu fiz pela epistemologia de Platão acho que eu fiz isso com bastante detalhe na aula passada mas mostrei como Platão refuta a tese de que conhecimento é crença verdadeira ou juízo verdadeiro dando um exemplo de juízo verdadeiro que claramente não é conhecimento que suscita a necessidade de uma terceira condição terceira condição que a tradição epistemológica identificou com a posse pelo agente de razões suficientes para pensar que a sua crença é uma crença verdadeira portanto conhecimento é crença verdadeira justificada o que fez Edmund Gettner que abalou a epistemologia como um abalo sísmico um terremoto em 1963 as coisas nunca mais foram como antes Gettner deu exemplos de crenças verdadeiras justificadas que mesmo assim não são conhecidas são crenças verdadeiras justificadas mas são tais que a justificação que nós temos para elas é compatível com a possibilidade dessa crença ser falsa e portanto não garantir a verdade da crença uma alternativa que emerge tardiamente na história da filosofia em resposta ao problema de Gettner é o chamado confialismo a ideia de que conhecimento é crença verdadeira obtida através de um processo confiável quer esse processo seja racional a posse de uma justificação racional quer esse processo seja um processo irracional como a percepção ou a memória de por exemplo animais não humanos ou de crenças muito pequenas os defensores do externalismo epistemológico e do confiabilismo foram sempre muito ciosos de assinalar que a sua concepção de conhecimento era muito mais flexível muito menos restitiva e intelectualista do que a concepção tradicional em que só há conhecimento se há crença verdadeira acompanhada de justificação racional e que ao contrário da sua perspectiva crença verdadeira obtida por um processo confiável você pode ter processos confiáveis de formação de crenças em crianças muito pequenas ou em animais não racionais uma pequena anedota aqui eu estava participando de um coloquio de epistemologia nos Estados Unidos e assistia uma palestra sobre testemunho testemunho é as palavras de outra pessoa que como nós vimos Platão não considerava uma fonte de conhecimento apenas e na melhor das hipóteses de crenças ou juízos verdadeiros e a conferencista Jennifer Lecky defendeu a seguinte tese que as palavras de outras pessoas as informações que elas nos transmitem podem ser perfeitamente uma fonte de conhecimento desde que a pessoa que recebe a informação disponha de evidência adequada de que o transmissor da informação é uma fonte fidedigna de que a pessoa não basta que a pessoa seja confiável eu preciso ter evidência de que ela é confiável e o professor Dretzky que estava sentado do meu lado e não tinha dito nada até aquele momento levantou a mão e disse não, não, não não pode ser as crianças pequenas acreditam no que dizem as suas mães as suas babás as suas professoras porque gostam dessas pessoas não porque dispõem de evidência que elas são confiáveis e se não é assim que nós começamos a adquirir conhecimento eu não sei como é que é nós vimos que na dialética que foi desencadeada por Getty em 63 o passo seguinte foi o oferecimento de exemplos de crenças verdadeiras boptisas através de processos confiáveis que todavia não são conhecimento foi o que fez Lóris Bonjour e fez Keith Lerner também dando exemplos de pessoas que empregam processos confiáveis de formação de crenças ou tem com isso crenças verdadeiras mas formam essas crenças não apenas na ausência de quaisquer razões para acreditar que seja assim até aí não é o pior o pior é você você rejeitar todas as razões disponíveis para pensar o contrário porque não é pelo fato de que uma crença é verdadeira que nós não temos razões para pensar que ela é falsa nós podemos ter como eu dizia na aula passada os gregos tinham pilhas de razões para pensar que a Terra era o centro imóvel do universo e nenhuma razão para pensar que não era que era um satélite do Sol quando Arquitas de Tarento se é que foi ele o que importa lá o cara que pela primeira vez se deu conta que caso o Sol estivesse girando ao redor da Terra e não a Terra caso, perdão a Terra estivesse girando ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra as aparências seriam exatamente as mesmas nós veríamos o Sol serguer no leste e se pôr ao oeste bom, esse cara não foi um copérnico da Grécia que não foi levado em conta ele é apenas um cara muito inteligente que se dá conta que as coisas poderiam ser muito diferentes e as aparências seriam as mesmas o que acontece é que ele não tem nenhuma razão para pensar que a Terra possa estar se movendo ao redor do Sol ele diz que caso tivesse nós não daríamos diferença mas ele não tem nenhuma razão para pensar que está e ninguém teve até a crise da astronomia geocêntrica a altura dos trabalhos de Cláudio Colomeu Copérnico tinha boas razões para pensar que a Terra girava ao redor do Sol pela primeira vez na história então nos encaminhamos para a seguinte síntese possível me parece de internalismo e externalismo em epistemologia conhecimento é a crença verdadeira obtida por um processo confiável que não é mantida irresponsavelmente a ideia de conhecimento requer uma certa ideia de responsabilidade epistêmica esse era o sentido de uma contribuição que eu comentei na aula passada do professor Paul Bogossian para o debate que nos interessava isso é a falta de perguntas com exceção da pergunta excelente do Darlene o que eu podia dizer recapitulando todo o itinerário que nós fizemos até aqui eu quero lembrar o seguinte quinta-feira estejam online ou a uma e meia ou a seis e meia vocês vão receber pela sala de aula virtual exatamente quando é a primeira vez da prova terão duas horas para responder essa prova que vocês vão mandar para o meu e-mail em formato pdf para que eu possa fazer as conversões com a caneta virtual como fiz da primeira vez eu espero que todos desejo a todos muita boa sorte nessa nessa prova e encerramos por aqui a conversa de hoje vou contar uma anedota divertida sobre alguém disse que as pequenas histórias que eu conto aliviam a densidade da matéria que ela está já que eu falei tanto de Kripp então me deixem contar que na última sexta-feira eu participei de uma festa de aniversário virtual para ele Kripp estava completando 80 anos e foi organizada uma festa com convidados do mundo inteiro virtual e a maioria das pessoas deram depoimentos sobre Kripp como é que o conheceram e contavam alguma história interessante sobre a vida dele desde os que foram colegas em colégio das muitas histórias que foram contadas a melhor de todas foi contada pela ex-esposa dele a filósofa Margaret Gilbert que contou uma história da infância do Kripp e a história é assim vocês sabem que vocês apanham em lógica por causa disso tem que ter maior cuidado de saber de que os parênteses em álgebra como na lógica os parênteses definem o alcance dos operadores bom eis aqui uma vocação de lógico precocemente manifestada Kripp tinha cerca de 3 anos de idade e a mãe dele diz para ele o seguinte come as verduras e ele se vira para a mãe e diz assim não pode dizer come as verduras aí a mãe dele diz não diz não pode dizer come as verduras e ele olha a mãe e diz não pode dizer não diz não pode dizer come as verduras quem aos 3 anos dá essa resposta para a mãe não é surpreender que aos 17 esteja provando um teorema de completude para as lógicas modais ok quinta-feira quinta-feira então a uma e meia e às seis e meia vocês vão estar recebendo não precisa fazer de tarde a prova porque você está na turma A ou de noite porque está na turma B pouco importa cada um faz no horário que ficar melhor que foi o mais conveniente eu quero ter essas provas corrigidas na próxima aula para poder já aquela altura então se alguém ficou em recuperação e dar um pequeno trabalho de recuperação aí não vai ser uma prova eu vou mandar escrever alguma coisa sobre algum desses nossos assuntos e dar um prazo de uma semana que é o prazo limite que a gente tem para informar as notas do semestre é isso por hoje e até quinta-feira